Vamos agora começar a nossa entrevista com o professor Emerson Siécola, que é professor aqui do MBA da FACESM, especialista em governança. Professor Emerson, é um grande prazer estar aqui com você. Bom dia. Bom dia, Otávio. Prazer é todo meu participar aqui do seu programa e estar aí disponível aos ouvintes. Pois é, professor. Nós já conversamos uma vez sobre a governança corporativa e vimos que é um elemento essencial para o Brasil de hoje. Esse Brasil que está, vamos chamar assim, de confuso. Vamos explicar então, mais uma vez, o que é a governança corporativa. Bem, Otávio, a governança corporativa é um princípio comercial, empresarial, em que você possui e aplica estratégias para que seu negócio seja um negócio perene, um negócio sólido, robusto e, principalmente, um negócio que esteja preparado para enfrentar riscos. Que tipos de riscos? Quaisquer tipos de riscos. Desde um risco e um dano à imagem, potencialmente um dano à imagem, até um risco financeiro, um risco de continuidade dos negócios e por aí vai. Na verdade, a governança corporativa, ela nada mais é do que os princípios basilares de qualquer negócio. E a gente está falando desde uma pequena, uma microempresa, até uma grande corporação. Então, a governança corporativa, ela não é um princípio, uma prática destinada a grandes corporações. Você pode aplicar desde um pequeno negócio até uma empresa com milhares de colaboradores. Agora, lhe pergunto, como isso é possível? A governança, através da governança corporativa, se montam quadros de previsão, faz-se projeções, faz-se auditorias. Como é que funciona? É o que nós chamamos, Otávio, de visão 360 graus da governança corporativa. E aí a gente pode entender como 360 graus, uma visão onde nós temos o entendimento e o mapeamento dos riscos da organização, da empresa. Depois nós avaliamos os controles internos necessários. O controle, lembrando, ele não pode ser um controle muito caro, nem muito flexível, porque senão o controle fica inviabilizado. E, por fim, as atividades de compliance ou de integridade, onde a gente direciona a conduta dos colaboradores, o monitoramento das atividades do dia a dia, disciplinar algumas questões, por exemplo, recebimento de presentes em épocas de festas, participação em atividades paralelas, contratação com fornecedores, ou seja, tem um leque de temas aí para ser tratados nessa visão 360 graus, que nós chamamos da governança corporativa. Então, se eu não entendi errado, um dos elementos importantes para a governança corporativa é a questão da ética. A ética, na verdade, ela é o primeiro fator, é o fator basilar de orientação das ações. Nós começamos, inclusive, a qualquer assunto relacionado à governança corporativa, ou temas afetos, justamente falando da ética. Porque a ética parece algo muito fácil, um conceito muito difundido, todo mundo tem a sua, para a gente é muito claro, mas no dia a dia das empresas, das organizações, a gente vê que isso não é algo tão fácil assim. E, por incrível que pareça, as organizações não querem falar de ética. Por quê? Porque é algo complexo, você tem que mexer com a cultura interna, então a conduta ética, ela tem que ser norteada pelos valores, pelas questões que a organização acredita serem viáveis e tem que ser permeada no dia a dia de todo mundo. Então, não pode ser um discurso vazio, valores lançados num documento frio, que vão ficar lá numa gaveta, e as coisas continuam funcionando como se nada estivesse acontecendo. Então, a ética, na verdade, ela permeia todas as ações e permeia também as questões e os nossos trabalhos de conduta, de governança corporativa, de controles internos, de gestão de riscos. Tudo começa pela conduta ética. Oi, Emerson. Então, governança corporativa é uma nova cultura que precisa se instalar nas empresas no Brasil, tanto como você colocou, em nível menor, médio e grande porte? Olha, como eu brinco às vezes, Otávio, é um caminho sem volta. A empresa, a organização, ela pode optar por não fazer essa estruturação, essa reavaliação em um primeiro momento, ou neste momento agora que a gente está vivenciando aí, por conta da Operação Lava Jato, e outros escândalos que virão, e eu reforço isso, ou virão outros ainda. Então, tem muito empresário preocupado aí, porque esse vespeiro aí vai machucar bastante gente. Eu acho que é um caminho sem volta, porque quando você implementa estruturas de governança corporativa, você está implementando políticas e procedimentos para que o seu negócio funcione melhor. Não é um modismo, não é um americanismo, como dizem. É, na verdade, boas práticas que vão ser adequadas de acordo com o porte da organização, seja ela pequena, média, grande ou gigante. Então, não existe uma receita de bolo, cada organização tem uma realidade, tem uma necessidade específica, e é nesse tipo de trabalho que nós atuamos, para identificar a necessidade desse empresário, desse gestor, para que o negócio dele esteja bem alinhado, bem controlado. E quando a gente fala de controle, as pessoas não gostam de ser controladas. Mas é o controle positivo que nós chamamos, o controle das atividades, de modo que os próprios colaboradores, a própria empresa, possam se beneficiar dessas estruturas internas. Bom, se falamos de empresas de grande, médio e pequeno porte, nós podemos também imaginar que agora a situação é que grandes chefões, diretores, políticos estão enquadrados, estão sendo presos. Mas também podemos imaginar numa empresa, onde você tem uma diretoria que pode estar sofrendo nos escalões abaixo, problemas não só de corrupção, como de desvio de mercadoria e por aí vai. A governança corporativa ajuda nesses controles também? Exatamente. Ela não só ajuda, como ela previne a organização de danos maiores. Então, o dono do negócio, o gestor, o diretor, ele não pode estar na mesa de todo funcionário, olhando quem está fazendo ou quem está cometendo algum desvio. E a gente sabe, isso é estatisticamente comprovado, que os maiores desvios, eles ocorrem de dentro para fora, não de fora para dentro, como muitas vezes a gente possa imaginar. Isso quer dizer o quê? É o funcionário, o colaborador que já possui um tempo de casa, ele já conhece os procedimentos, ele já conhece as brechas e ele, num dia infeliz, resolve cometer um desvio de conduta, um ilícito ou até um crime, utilizando a estrutura da empresa. Então, esse trabalho que nós fazemos de aprimorar a governança dentro das estruturas empresariais, ele reforça esse cuidado e de modo que os colaboradores sejam treinados, sejam capacitados, que eles conheçam as suas atividades, conheçam os limites da sua atuação, saibam onde se proteger, porque isso é uma proteção tanto, mais uma vez, é uma proteção tanto para o colaborador quanto para a própria empresa e, claro, por sua vez, para o próprio diretor. E a gente está vendo que as empresas que não tiveram boas práticas de governança, elas estão sofrendo aí. Quem imaginar que um diretor, um presidente de um conselho de administração de uma grande empresa estaria hoje tomando banho gelado, dormindo numa cama dura. Então, essa é uma nova realidade do país. E a gente tem que prestar atenção nesses movimentos, porque se isso acontece com as grandes empresas, acontecem com as outras menores também. E hoje a gente sabe que as pequenas e médias empresas, elas se prestam a fornecer e prestar serviços, bens ou serviços. Então, elas também estão expostas. E o nosso trabalho é justamente focar e prevenir essas vulnerabilidades. O Emerson, você acha que a partir dessa operação Lava Jato, outras, também nós temos informações similares com a do professor Emerson, outros escândalos virão? Isso pode virar uma página no Brasil e, a partir daí, as empresas começarem a implementar ferramentas como a governança corporativa para se monitorar e, quando apresenta para o exterior esse tipo de selo, essa certificação, eu falo assim, não, eu pratico a governança corporativa na minha empresa. Isso pode gerar credibilidade aí fora, no Brasil, que está perdendo o seu crédito? Sem dúvida, Otávio. Otávio, eu acho que outros escândalos virão, até porque, na verdade, a gente fala escândalo, mas, na verdade, está parecendo que pessoas sérias, onde pessoas sérias estão trabalhando, o Ministério Público, as varas especializadas em crimes financeiros, em lavagem de dinheiro. Então, a gente teve recentemente, e até paralelamente à Lava Jato, o escândalo do HSBC, com as contas lá na Suíça, nós tivemos agora também a questão do Conselho de Recursos da Receita Federal, mais um outro escândalo também, comenta-se aí nos bastidores a abertura também dos vespeiros aí do BNDES. Então, nós teremos várias situações e isso, na verdade, traz um componente social negativo, que é o desemprego, porque é um efeito dominó. Então, as pessoas, a corrupção, ela não só é o meu dinheiro do meu imposto que está indo pelo ralo. Não, não, você está ficando desempregado também por conta da corrupção, é uma consequência indireta, porque é uma cadeia, como a gente está vendo, as empresas fornecedoras da Petrobras não estão recebendo, não tem como honrar seus compromissos e aí é um efeito dominó, infelizmente. E é claro que a adoção de práticas de governança, ela traz um diferencial, inclusive de competitividade, porque quando alguém vai te contratar, vai falar, olha, deixa eu ver, é um bom currículo, você está selecionando uma pessoa para trabalhar com você, se ela tem uma certificação, se ela tem um bom curso, se ela se preparou. Então, isso demonstra o quê? Um preparo para atuar no seu segmento. Então, as empresas que não tiverem ou não optarem por uma série de razões, por não implementar estruturas de governança, elas vão sofrer na carne. E eu queria só ressaltar, eu estava aqui, muitos empresários, gestores, se preocupam muito com o custo, hoje o custo é algo muito ressaltado e não é à toa. Mas eu queria deixar todo mundo tranquilo que a governança corporativa, ela está acessível a qualquer tipo de empresariado, seja ele o micro empresário ou até o grande empresário. Então, a gente vai olhar a necessidade específica, o porte da empresa, então a gente está aqui para auxiliar. Eu diria que é um trabalho social, inclusive, que nós fazemos, para que as empresas melhorem as suas estruturas e elas continuem operando e crescendo, que é como a gente quer ver o Brasil. Perfeito. Bom, a Facesme está oferecendo, vai promover um workshop em governança brevemente. No dia 24 agora, depois de amanhã, também conhecida como depois de amanhã, nós teremos aqui o workshop governança, visão 360 graus, para micro, pequena, média e grandes empresas. As inscrições podem ser feitas até amanhã, no dia 23, no site da Facesme, por meio do site da Facesme, ou no telefone 36295742, repetindo, 36295742, ou também pelo e-mail extensão, sem o tio, arroba facesme.br. Extensão, sem o tio, arroba facesme.br. Agora, professor Emerson, esse workshop, ele é um tiragosto para um curso de extensão. Exatamente, Otávio. Nós temos aí, é uma visão geral que nós queremos dar ao público aqui, interessado, sobre os temas que são abordados nesse curso, aqui na Facesme, um curso que se inicia do dia 13 de maio, e vai até o dia 8 de julho, são cinco encontros, de quatro horas, das 19 às 23 horas, às quartas-feiras, 20 horas-aulas, portanto, e o pré-requisito é somente ter formação de nível superior ou estar cursando o último ano da graduação. Esse curso, nesse curso, nós demos uma visão geral e também demonstramos ferramentas, trabalhamos também o aspecto lúdico, trazemos as pessoas para a realidade do dia a dia empresarial, e há muita interação, onde também os participantes compartilham suas experiências, e a gente está aberto para ouvir todo mundo, esclarecer dúvidas e participar ativamente. E no workshop, a gente, no dia 24, às 19h30, aqui na Facesme, nós falaremos também sobre o panorama geral da lei anticorrupção, que foi recentemente regulamentada, até essa semana que passou, saiu novas portarias da Controladoria Geral da União, bem como a lei de prevenção à lavagem de dinheiro. Corrupção e lavagem de dinheiro, elas são primas, elas caminham juntas aí. Então, é importante que o empresariado se previna também dessas práticas ilícitas e desse tipo de modalidade criminosa dentro das suas estruturas. É isso aí. Professor Emerson Ciecula, foi um grande prazer conversar com você de novo, sucesso no workshop e sucesso também no curso de extensão. Eu que agradeço, Otávio, a oportunidade de falar um pouquinho mais aqui sobre o assunto, e convidamos a todos aí a participarem desse workshop no dia 24, repetindo, às 19h30, e não percam essa oportunidade, é um momento para tirar dúvidas, para interagir, fazer network e conhecer um pouquinho mais dessa nova legislação aí que está impactando os negócios positivamente para o empresariado brasileiro. Obrigado.